Pela primeira vez, as inscrições para a Corrida Rústica em Governador Valadares esgotaram nos cinco primeiros dias em que foram abertas, né? Para permitir que mais pessoas possam participar da prova, a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo abriu um lote extra de 300 vagas. A Corrida Rústica em comemoração ao aniversário de 85 anos da cidade vai ser realizada no dia 29 desse mês, chamado janeiro, né? As inscrições são feitas pelo site. Tem aí na Pantera. O Panterinha colocou lá, ó, valadares.mg.gov.br. Clica lá, tem um banner lá. Cada atleta deve doar uma caixa de leite que será doada, então, para uma entidade filantrópica. Temos representantes lá, viu, Lamonê? Habemos representantes na Rústica. Eu nem preciso me inscrever, viu? O Arlen tá inscrito. O Arlen corre, amor. O Arlen eu encontro... O dia que eu encontrei com o Arlen no bar de Lourdes, de manhã, eu tava comendo dois pães, ele olhou pra mim, parou pra conversar comigo, sacou, é, sacou mesmo, sacou da bolsa uma banana, começou a comer a banana. Eu falei, rapaz, você acorda cedo assim? Falei, não. Já fui lá na Bituruna e voltei. Sete da manhã, cruz credo.